O menino de 2 anos e 10 meses quebrou a perna no último dia 6 no centro da cidade após cair de bicicleta. Foi encaminhado para o hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Segundo a mãe, a criança ficou internada por 8 dias e a perna não foi engessada e o pequeno tem sofrido muito. Ana, como é que foi o atendimento no hospital durante os dias que o seu filho ficou internado? Foi uma vergonha para a sociedade, vamos dizer, baixa renda, porque lá é tratado como um nada. Porque você quer saber como seu filho está, como anda com tal processo, para saber o que ia fazer o atendimento, sabe? Nem o médico olhava para a sua cara, muito menos para o meu filho que estava precisando naquele momento dele. Ele chegava ignorante, porque ele é muito ignorante, que ele não vinha conversar, falar que ia fazer uma cirurgia ou tomar qualquer caso. Foi na sexta, na segunda-feira lá e não falou nada. Na terça, deixou meu filho em jejum das 6 horas da manhã até 11 horas da manhã, sem dizer que ia fazer alguma coisa. As enfermeiras chegaram ainda e falaram que não iam fazer nada. As crianças chorando, gritando de fome. E ele nem tomava providência, tomou naquele momento. A mãe da criança solicitou a equipe de reportagem da TV Candelária para reclamar sobre o assunto. Inconformada com o atendimento, ela preferiu sair com a criança do hospital sem mesmo ter autorização. Ela foi notificada pelo Conselho Tutelar e recebeu a informação de um promotor que deveria voltar ao hospital com o menino. Agora me diz, se você leva o seu filho para ter um atendimento no hospital, não tem, nós temos que tomar outra providência e uma vergonha. Uma vergonha para aquele de Rolim de Moura. Porque eu vou ter que voltar para trás, como aqui podia voltar para frente. A nossa saúde tinha que ir para frente, não para trás, como eles estão fazendo. E eu não tenho palavra para dizer a situação que eu tomei lá no hospital. Que falaram que ia chamar Conselho Tutelar, como eu falei para a enfermeira-chefe, que o meu filho não precisava de Conselho Tutelar naquele momento. Estava precisando de um médico competente para ir consultar ele naquele momento. Eu fiquei muito revoltada, saí de lá. Não queria que eu saia, mas mesmo assim eu saí. Porque você vai ficar no hospital para tomar de pirona, nós tomamos de pirona em casa. Procuramos o Conselho Tutelar e um conselheiro nos explicou a situação. Olha, a gente tomou esse conhecimento devido a mãe ter retirado essa criança do hospital sem autorização. A gente esteve na residência da mãe, verificamos a situação. Aí, pelo fato ocorrido, a gente tentou entrar em providência com o secretário de saúde. Ele nos informou que seria feita essa cirurgia da criança na sexta-feira, que era o procedimento do médico. Mas, porém, pela necessidade da criança, não teve como a gente esperar. A gente entrou em contato com o promotor de justiça daqui da comarca de Rolim. Em conversa com ele, ele ligou para o secretário, mas pouco também adiantou, porque esse procedimento não tinha como ser passado de sexta-feira. Mas a mãe disse que já tinha uma outra cirurgia marcada com esse filho dela em seringueiras, com o doutor Edmilson. E até já havia comprado a pratina para ser feita essa cirurgia. Então, para manter o direito da criança e do adolescente que a gente trabalha nessa função, a gente achou por melhor, então, deixar com a mãe para ela levar esse encaminhamento para as seringueiras, que seria feito hoje à tarde, levará para lá. O diretor do hospital também se pronunciou sobre o assunto e disse que a criança foi bem atendida. E a cirurgia já estava agendada. Sim, a criança estava internada, estavam sendo feitos os medicamentos necessários, o cuidado necessário de enfermagem, estava com a imobilização. E estava agendado para amanhã um procedimento ortopédico. A gente ia fazer uma redução para colocar no lugar, para ver se poderia engessar ou não. No dia de ontem, foram feitos nove procedimentos ortopédicos. Então, não estava agendado para ontem. A gente tinha alguns anteriores, né, e que foram feitos ontem. E o dela seria para amanhã, já estava até agendado no prontuário da criança. Apesar de todo esse transtorno, a mãe garantiu que o filho será levado a outro município, para que a cirurgia seja feita o mais rápido possível. Tchau, tchau. Obrigado.